Quando surge aí, família Palmeiras, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Sextou e hoje tem jogo aí da seleção brasileira, tem quartas de final da Copa do Mundo. Você está torcendo para a seleção? Eu estou torcendo para o Everton e estou torcendo para a seleção também conquistar esse X aí. Vamos ver o que dá, né? Peço para você deixar aquele like aí para fortalecer. Já se inscreva, não se esqueça e ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. Esse vídeo aqui está recheado de informações da nossa Sociedade Esportiva Palmeiras. Notícias importantes para passar nessa manhã de sexta para vocês. Quero desejar uma excelente sexta aí a todos, tá? Peço para que se você puder também compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp com um amigo seu palmeirense porque dessa forma dá oportunidade de quem ainda não conhece o canal de vir conhecer nossa resenha, beleza? E agradecendo demais aí aos novos inscritos. Você está torcendo pela seleção? Não está torcendo pela seleção brasileira? Meu parceiro, independente disso, dê o seu palpite. Você é bom de palpite? Imagina você dar o seu palpite ou a favor do Brasil ou a favor aí da Croácia e ainda ganhar aquela graninha. É, você quer ganhar aquela graninha extra? Então, trazemos aí para você a 1xbet que é parceira do canal, patrocinadora de grandes clubes europeus, tá? E vai te dar 100% de bônus no seu primeiro depósito. Aproveita aí porque ainda dá tempo. O jogo do Brasil é meio-dia, depois tem jogo aí às 4 da tarde. Você vai clicar no primeiro link aqui, ó, que está no comentário fixado e vai cadastrar com o cupom PEDRORESENHA. Coloca o nosso cupom PEDRORESENHA e no seu primeiro depósito a 1xbet já vai te dar 100% de bônus. Depositou 50, vai ganhar mais 50. Depositou 100, vai ganhar mais 100 e assim até 1.200 reais. Já pensou dar o seu palpite ou no time da casa ou na zebra, né, entre aspas, e ainda ganhar aquela graninha? Então não perca tempo, 1xbet, primeiro link aí no comentário fixado. Coloca o nosso cupom e ganhe 100% de bônus no seu primeiro depósito. E, ó, garanta aí aquela graninha extra. Beleza? Valeu, 1xbet, tamo junto aí. Rapaziada, só me redimindo aí, tá? Pedindo desculpas pra vocês porque ontem falei que o Mônaco, né, queria fisgar o Abel. Na verdade o Mônaco, falei ontem, está muito interessado no Danilo. Ele já planeja uma proposta, tá, pra essa próxima janela. E quem quer fisgar o Abel é o Nisse da França. Então peço desculpas aí, corrigido. Bora lá pro vídeo, tamo junto. Quero começar falando que é oficial. O Bahia anunciou seu novo diretor de futebol, Carlos Santoro. Com isso, a ótima notícia para o Palmeiras, tá? Excelente notícia no meu ponto de vista. Ao meu ver, é uma excelente notícia. É que João Paulo Sampaio permanece aí, o nosso coordenador, né, da categoria de base aí. Permanece no vedão, pelo menos aí, pra 2023, tá? Porque, ó, o Grupo City, a gente já comentou aqui várias vezes, né, eles tinham aí João São Paulo Sampaio como um dos nomes para levar ao Bahia para ser diretor de futebol. Então, pra mim, é uma excelente notícia, tá? Eles contrataram lá um novo diretor de futebol, certo? Gente, ontem rolou aí a semifinal do Campeonato Paulista Feminino. Falamos ontem aí sobre esse jogo, né, Ferroviária e Palmeiras. O jogo foi em Araraquara. O Verdão empatou, as palestrinas aí empataram com a Ferroviária em 4x4. As meninas estavam vencendo por 4x1 e deixaram a Ferroviária empatar. Mas, enfim, esse foi o primeiro jogo, né, jogo de ida aí da semifinal do Paulistão Feminino. O jogo da volta acontecerá dia 12 de dezembro em Barueri, às 9h30. Vamos torcer aí para que as meninas consigam chegar em mais uma final e conquistar mais um título para o Verdão. A outra semifinal, o Palmeiras aguarda aí, né, na verdade o Palmeiras não, é Palmeiras ou Ferroviária. Aguardam aí quem passar, né, aguardam o vencedor aí de Santos e São Paulo, certo? Bom, gente, ó, como falamos aí no começo do vídeo, né? Você está torcendo para o Brasil, você está torcendo para o Brasil se classificar? Porque olha só a notícia que eu trago, é bom o Brasil ir se classificando, é bom o Brasil chegar na Copa do Mundo. Por que, Pedrão, você está falando isso? Eu estou torcendo muito pelo Everton, tá? Pelo Gabriel Jesus também estava torcendo, uma pena ele ter sido cortado aí, tá? Mas, ó, se o Brasil se classificar hoje, a FIFA continua pagando as diárias para os clubes dos atletas convocados, tá? Já isso, né, teve na fase de grupos, né, as fases aí de mata-mata e até a decisão. Por isso que eu estou torcendo também para o Brasil chegar a essa final, tá? Porque, ó, ou seja, se o Brasil chegar a final da Copa, o Palmeiras receberá quase 2 milhões aí de reais pelas diárias do goleiro, o Everton. Então, já é mais uma graninha aí, né? Agora, o que o Palmeiras fará com essa grana? E outra pergunta também, né, que eu tenho para fazer. Dona Leila Pereira, o que vai fazer com a grana do Hendrick? Com a grana da venda do Hendrick? O Hendrick, que praticamente aí fechou, né, a sua ida para o Real Madrid, falta só a assinatura, mas eles que já estão tudo, eles já estão acertados ali, né, praticamente. Em 2024, o Hendrick estará de malas prontas aí, vai estar de malas prontas com certeza, para a equipe aí catalã, na verdade catalã não, para a equipe merengue, catalã é o Barcelona. Às vezes eu me confundo um pouquinho, é o Hendrick estará de malas prontas aí, para a equipe merengue. E aí, o que a dona Leila vai fazer com essa grana toda, hein? Meu Deus do céu! É muita grana, hein, torcedor? Você faria o que com esse dinheiro todo aí? Quitaria a dívida com a Crefisa, contrataria reforços de peso para o Palmeiras, investiria mais ainda nas categorias de base, por exemplo, em Guarulhos, na Academia de Futebol 2. O que você faria com essa grana toda? Bom, mas voltando aqui, só para finalizar, o Brasil chegando à final da Copa do Mundo, o Palmeiras receberá aí quase 2 milhões de reais pelas diárias do Everton, beleza? E ó, rapaziada, para fechar esse vídeo, eu quero falar que o Palmeiras fechou aí nova parceria para fortalecer o programa por um futuro mais verde. Bola dentro aí da diretoria, hein? Muito legal essa informação, tá? O Verdão e a Win The Game assinaram um acordo para captação de patrocínio por meio do desenvolvimento e da criação de projetos relacionados ao programa de responsabilidade institucional por um futuro mais verde e a lei federal de incentivo ao esporte, ó. Quando tem que elogiar, a gente vem e elogia, tá? Então, mais uma parceria fechada aí, Palmeiras e o Win The Game. Que isso, o inglês do Pedrão tá embaçado, hein? O inglês do Pedrão tá embaçado, hein? Rapaziada, é isso aí. Essas informações aí, essas são as informações da manhã, dessa sexta-feira. Peço para que se você gostou, deixe aquele like para fortalecer. Se inscreva, não se esqueça, compartilhe nosso vídeo aí com os amigos. Tamo junto. E avante, palestra sempre. Fui! Mais tarde eu volto.